Falar de suicídio é um tabu, e a gente vê que é um tabu que tem que cair, claramente momentos como esse em que a gente tem uma grande divulgação do tema suicídio por questões da mídia mesmo, de notícias que pautaram a imprensa E passa-se a falar disso de uma forma mais responsável, essa é a grande diferença, como falar de suicídio, não é não falar de suicídio, é como falar Eu fui procurado pela Associação Brasileira de Psiquiatria e a direção da entidade fez ver que esse problema que hoje toma conta do mundo inteiro deveria ser debatido no nosso país Um problema que não pode ser ignorado pelo fato de que no mundo temos 800 mil casos de suicídio no último ano e só no Brasil 12 mil casos de suicídio Nós estamos buscando, a ABP tem buscado ajuda no sentido de que a gente reforça as políticas públicas para que a gente possa combater todas as nossas doenças E o suicídio hoje ele está numa grande discussão porque os nossos números mostram que tem aumentado muito não só as tentativas quanto a consumação do próprio suicídio E é importante que o poder público assuma também a sua responsabilidade no sentido de políticas públicas e criar esta semana de valorização vai fazer com que a gente possa unir forças do ponto de vista social para ampliar essa discussão e poder fazer a prevenção O Ministério da Saúde neste ano iniciou um trabalho para a criação do Plano Nacional de Prevenção ao Suicídio Esse plano conta com a participação de várias entidades que trabalham na área Como por exemplo a Rede Nacional de Prevenção ao Suicídio, a Associação Brasileira de Prevenção ao Suicídio Conta também com a participação de conselhos profissionais, associações profissionais como por exemplo a Associação Brasileira de Psiquiatria, Conselho Federal de Psicologia Neste ano nós firmamos um convênio técnico, uma cooperação técnica com o CVV A partir dessa cooperação técnica vai ser criado então um número gratuito para que as pessoas possam acessar esse serviço A OMS, a Organização Mundial da Saúde, tem um dado que é bastante interessante, mas se não chocante De que 90% dos casos poderiam ser preveníveis Quer dizer, do número de pessoas que se matam no mundo, que é mais de um milhão de pessoas por ano A gente poderia ter a prevenção em 90% dos casos se a pessoa tivesse tido o atendimento necessário Que pode começar com uma conversa com um amigo, com um familiar, mas também com o CVV Em alguns casos exige um atendimento profissional, de profissionais da área de saúde A adolescência é um momento de muita angústia, de muitas mudanças, muitas transformações É uma verdadeira metamorfose que o adolescente está passando Então manter isso em silêncio só faz aumentar a angústia, só faz aumentar essa sensação de solidão E de isolamento que muitas vezes é o que vai dominar o adolescente Então é preciso falar O suicídio é sem dúvida nenhuma um evento que pode ter um caráter contagioso Sobretudo para pessoas que já tem uma vulnerabilidade E para isso é preciso que ao tratar sobre o assunto Seja também oferecido cuidado e proteção Sobretudo monitorização para as pessoas que podem estar em sofrimento A audiência pública vai ser o primeiro passo A semana de valorização da vida que nós estamos propondo Nós pretendemos mobilizar a sociedade contra o preconceito Que existe com relação à doença mental Nós temos que conscientizar a sociedade De que esse problema Que a sociedade discute timidamente Precisa ser discutido mais abertamente